Fala pessoal beleza aqui quem tá falando é o LucasGermia0001 Trazer mais um vídeo pro canal e dessa vez vou tá trazendo um pouco de Skyhors aqui pro canal né Que eu sei que vocês gostam então vou tá trazendo aqui que vai ser todos os dias Não sei se vocês querem todos os dias Skyhors mas eu vou tentar trazer Tentar trazer porque as vezes eu tenho que fazer uns negócios aqui em casa Daí não sobra tempo pra agradar vocês Daí se vocês quiserem que eu grave outros minigames também como Bird Battle, HG, essas coisas aí né galera Então daí eu vou tá trazendo pra vocês aí pra ver se vocês gostam mesmo Pra ver se vocês curtem essas coisas aí É nóis e GG Então vamos começar com a primeira partidinha aqui Que é da hora, é maroto Vamo roxar maroto Ah é ruim que eu venho umas bosta Eu venho bem ruim Ah, é venho com maçã Se não fosse a maçã eu já ia xingar Mas é maçã que ajuda então E também não adianta ficar bravo quando morre E também não adianta ficar bravo quando morre porque Não adianta não Vai regenerar você não vai voltar lá Na partidinha não É essas coisas aí Sei lá se vocês entenderam mas Deixa que passar Eu sou fugir da colega Que coisa é остановada gageando é Merci Au vê Opó Já errou Nos outros animais Eu deixou os outros os animais do nada Olha Olha Ah não quero jogar Aw O luco Costinha Vê parece que você faz É Ah, ô louco, virei um alvo aqui pra todo mundo Parece que eles viram o Youtube lá, velho Youtube Vamos ficar lá já Nossa, conseguiu, hein Eita, que porra é essa? Tá voando Vai mais lagar que não sei oque Nossa Vem do céu Vem do céu Vem do céu Pô, todo mundo me odeia aqui Nossa, demitei muito agora Vem do céu Vem do céu Vem do céu Vou explodir o momento aqui Vem com o noobinho que pega Só pego Só preciso se peito aqui Peito Eita Se eu pegar Deixa a nariz pra ganhar Vem do céu Mandei vaca Então bora Ai Ih, GG Ah, o cara... Ah, se eu soubesse Vem Tem água aqui, beleza Cala Vai se matar Vai fazer o canhão humano Vem Deu muito certo Deu muito certo Deu muito certo Deu muito certo Nossa Que down Acho que ganha nada Não Caralho Pegava tudo no meu chat Deu muito nada O cara tá com 50 mil TNC Deu muito certo Se... Se... Ah, poxa Tô errando tudo no meu Tô ouvido um pouco Tô ouvido um pouco Tô tudo de nada Vem Vai ficar minhas Não tô de certo Vem Veio Ah não O que é isso? É, não tem nem o cara, não tem. É, é, não tem nem o cara. Tá, tá aqui, um, dois, dois, dois. Aqui, às vezes, que bom, já ali. Maran, vídeo, um, tô vindo aqui? Ah, tá aqui. Tchau, tchau. E aí